Estou aqui no hospital há aproximadamente 40 anos. Me sinto realmente um filho dessa casa, porque a maior parte do tempo da minha vida foi vivido aqui. E participei e participo ainda da história do hospital de uma maneira muito intensa. No princípio, quando eu vim pra cá, juntamente com o doutor Emil Sabag e os demais da equipe, nós fomos os pioneiros em transplante de rei aqui dentro. Enquanto não se fazia, praticamente não se fazia transplante de rei em hospitais privados, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz começou a fazer. É um dado histórico do hospital. E assim como do serviço de nefrologia, que precisou se desenvolver para dar amparo a essa nova atividade. E com isso veio a diálise e vieram os demais transplantes. Transplante de fígado, transplante de coração também. Então a área dos transplantes, esse momento foi um momento iniciado naquela época. Junto com o doutor Sabaga, eu era um jovem assistente e participei ativamente desse momento. Eu acho que esses 120 anos do hospital foram 120 anos de muita seriedade, de exemplo, de postura, de ética, afeto e sentimento. É assim que eu me ligo a esse hospital. Isso aqui faz parte da minha vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto